Olha o toque envolvente e a malcriada já quer embrasar São que invade a mente e ela não quer ir pra outro lugar E numa brisa bem louca, ela começa a se movimentar Toma conta do lugar, em câmera lenta ela vai rebolar E eu fico louco, vendo ela mexer Brisa e chapa, vendo ela descer Senta, senta, vai ficar sem parar Taca, taca, esse bumbum no chão Vai bandida, pode sensualizar Sente o grave e taca a bunda no chão Vai bandida, pode sensualizar Sente o grave e taca a bunda no chão Olha o toque envolvente e a malcriada já quer embrasar São que invade a mente e ela não quer ir pra outro lugar E numa brisa bem louca, ela começa a se movimentar Toma conta do lugar, em câmera lenta ela vai rebolar E eu fico louco, vendo ela mexer Brisa e chapa, vendo ela descer Senta, senta, vai ficar sem parar Taca, taca, esse bumbum no chão Vai bandida, pode sensualizar Sente o grave e taca a bunda no chão Vai bandida, pode sensualizar Sente o grave e taca a bunda no chão É, Gustavo Martins É Oh, 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 oh Taca, 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 taca